Paz e Senhor irmãos, eu quero deixar um louvor aqui para a meditação de todos. Você que meias lutas, provas, dificuldade, muitas das vezes você pensa até desistir. Mas eu quero louvar esse louvor, que já falou muito em minha vida e continua falando ainda. Não pare de lutar, persista, persevere, porque Deus é fiel, Ele é poderoso. O homem é falho, mas Deus é perfeito. Por isso, tente um pouco mais. Talvez a tua vitória está muito mais próxima do que você imagina. Então, tente quantas vezes for preciso. O Senhor pega nas tuas mãos e te diz, filho, esforça-te, porque eu te ajudo. Amém? 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 Quantas vezes Quisesse então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Ó irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Teu Senhor Estende as suas mãos Uma vez Outra vez Vai que em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Aleluia E gozarás perfeita paz Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Vem em frente Tente um pouco mais Mas quem sabe Quem sabe hoje aqui Angústia E gozarás perfeita paz Quantas vezes Aleluia Aleluia Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Que nada adiantou Foi tudo em vão Ó irmão Ó irmão Eu sei que foi ruim Mas eu quero te dizer Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te amar Aleluia 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 Vai em frente, tente Um pouco mais Tente, tente, tente Um pouco mais Glória a Deus